Dicas de Saúde. Apresentação, Dr. Pérez Vasconcelos. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero. O programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Pérez Vasconcelos, médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. Programa Dicas de Saúde aos domingos. A gente fica na sua companhia. Até próximo ao horário da missa. A missa é transmitida pela FM Padre Cícero, às 9 horas. E a missa é na quinta semana, na última semana da quaresma. Considerando que a próxima semana é a Semana Santa, mas ainda não deixa de ser uma preparação para Páscoa. E a preparação mais proximal e mais importante. Portanto, nós estamos nesse período de conversão, de conscientização, de penitência para a maior festa cristã. Pelo menos a maior festa espiritual, porque a maior festa comercial, sem dúvida, é o Natal. Mas a maior festa espiritual cristã é a Páscoa da Ressurreição. E nós estamos nesse período de quaresma, que no Brasil, a quaresma, ela é sempre marcada pela campanha da fraternidade. Nesse ano de 2024, fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, 8. É a campanha da fraternidade de 2024. E até, a gente vai ficar falando, até a Semana Santa, Domingo de Ramos, o próximo domingo, já. Domingo de Ramos, Semana Santa. E depois já é o Domingo de Páscoa. Mas vai ter, viu, o programa Dicas de Saúde. Próxima semana estará aqui conosco a doutora Iris, coloproctologista. E na outra, no Domingo de Páscoa, tema especial, estará conosco a doutora Kelsilene. Ela é cardiologista pediatra e vai estar conosco no Domingo de Páscoa, aqui na FM Padre Cícero. Hoje o assunto ainda é o mês de março, março azul, sobre prevenção do câncer de intestino grosso, também chamado câncer coloretal. É um câncer frequente, infelizmente. É um câncer de alta mortalidade, infelizmente. Infelizmente, também está aumentando no mundo todo, por alguns motivos que podem ser discutidos, analisados, mas está aumentando. Infelizmente, está aumentando em homens e em mulheres. Está entre os cânceres que mais matam. E para isso, convidamos um médico para falar sobre a prevenção, porque tem prevenção. Olha aí, que legal. Tem prevenção, câncer de intestino grosso. E tem diagnóstico cedo. São duas coisas importantíssimas. A primeira, prevenção, vai evitar o câncer. E a segunda, diagnóstico precoce para ter cura. Porque quando descobre avançado, já não tem tanta chance de cura. Nosso convidado de hoje, estou aqui também com o Freitas, nosso coordenador administrativo, acumulando hoje o cargo de operador de som e telefonista. Ele já colocou a live no ar, viu? Você coloca no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Você já entra, você já nos vê. Além de nos ouvir na rádio, você pode nos ver na live de Facebook para esse debate. E você pode participar pela live, fazendo perguntas para o nosso convidado. Assim como pode fazer pergunta por telefone, 3512-2000. Esse 3512-2000 é o telefone do WhatsApp. Você pode mandar perguntas escrevendo, ou então, por áudio. Para o nosso convidado de hoje, doutor Daniel Landin. Já está aqui conosco. Doutor Daniel Landin, médico endoscopista. Especialista em endoscopia pelo Hospital de Base São José do Rio Preto, São Paulo. Onde ele fez também a residência de cirurgia geral. Membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia, Secção Ceará e também região do Cariri. Membro titular da Sobed. Coordenador do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Regional do Cariri. Ele faz no Hospital Regional do Cariri, mais de um tipo de endoscopia. Ele mesmo vai dizer direitinho. Tem uma endoscopia que ele faz lá, que só o nome assusta, né? Colange, pancreatografia endoscópica retrógrada. Daí você imagina como deve ser uma endoscopia bem diferente. Ele vai já explicar que exame é esse. Ele faz na clínica dele, que é na clínica doutor Gesteira, na Avenida Perimetral, no Crato. E faz no Hospital Regional do Cariri também esse exame. E também a endoscopia alta e outras endoscopias. Bom dia, doutor Daniel Landim. Mais uma vez, agradecido por ter aceito nosso convite para vir falar dessa campanha de prevenção do câncer de intestino grosso. Olá, doutor Péricos. Bom dia. Quero agradecer pelo convite. Retornando aqui após um ano, mês de março de 2023, estive aqui, acho que nesse meados do mês. Falando, inclusive, do mesmo tema, do câncer de intestino. E bom dia também para os queridos ouvintes da região do Cariri. Vai ser um tema que vai trazer muito esclarecimento para todos, uma forma de divulgar. Esse mês de março a gente deixa como um mês de conscientização da prevenção do câncer de intestino. Então a gente busca passar para o ouvinte a importância do diagnóstico precoce desse tipo de tumor, desse tipo de câncer. para cada vez mais a gente ter um tratamento mais adequado e buscar sempre a cura. Hoje vai ser um dia muito especial porque o doutor Daniel Landim, ele é na prática mesmo, ele faz o exame, a colonoscopia, também chamada iliocolonoscopia. Ou seja, é esse exame que faz não só a prevenção como padrão ouro para diagnóstico do câncer de intestino grosso. Então, sem esse exame não é possível nem prevenção, nem diagnóstico cedo. Tem que ter esse exame. E o doutor Daniel, assim como outros colegas aqui na região do Cariri, fazem esse exame tão importante. Quero dar um alô para a doutora Lorena, esposa do doutor Daniel Landim, que deve estar nos ouvindo em casa com os filhos deles, né? A garota e o garoto. Como é o nome deles, Daniel? Júlia e Daniel Júnior. Pronto, Júlia e o Daniel, o segundo. Daniel Júnior. Um alô, Lorena, viu? Qualquer dia você vem aqui falar sobre neonatologia, viu? Vamos escolher um tema para você vir também aqui na FM Padre Cícero. Pois é, doutor Daniel Landim. Câncer de intestino. Intestino grosso, quer dizer, o último, né? O colo reto. Alguns chamam só colo, outros chamam colo retal ou colo irreto. É diferente do intestino delgado, embora a colonoscopia pode entrar um pouquinho no delgado, né? No finalzinho do hílio. E também olhar se tem alguma coisa por ali, fazer biópsia, tudo. Mas é um câncer que, infelizmente, está aumentando no mundo. Mas mesmo ele estando aumentando no mundo, claro que a maioria das pessoas não vão ter esse câncer. Por que, doutor Daniel Landim? Existe ciência, existe evidência científica que diga... Por quê? Por exemplo, câncer de pulmão, a gente pensa logo no cigarro. Embora tem gente que tem câncer de pulmão e diz que nunca fumou. Câncer de colo do útero, a gente pensa no HPV, né? Câncer de perna, a gente pensa nos raios solares. Câncer de estômago, a gente pensa na bactéria H. pylori e outros fatores associados. Câncer colo retal, por que existe? Por que algumas pessoas pegam? Quais fatores? Existe uma causa como essas que eu citei ou são várias causas? O câncer de intestino vem se percebendo que vem aumentando o diagnóstico a cada ano. No Brasil, cerca de 40 mil pacientes tem um diagnóstico de câncer de intestino por ano. E isso se deve também a vários fatores de risco. A gente não associa somente a um fator de risco. Mas os principais, a alimentação, não tem como a gente falar de doença do trato digestivo, desde o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, como o câncer colo retal, sem falar na alimentação. Então, o principal fator de risco, sim, é a alimentação. Assim como outros fatores de risco, como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e a obesidade, também ajudam muito para o aparecimento desse tipo de câncer, câncer de intestino. Quando a gente abrange a palavra câncer de intestino, na maioria das vezes a gente está falando mais do intestino grosso, que realmente é um intestino grosso com acometimento do reto. É mais comum, 90% das patologias neoplásicas acometem o intestino grosso e entre 5% e 10% o intestino delgado. Então, quando a gente fala do câncer de intestino, do câncer colo retal, a gente está falando mais realmente do intestino grosso e do reto. Então, ele é um câncer que, além de ser frequente, além de ter uma mortalidade muito grande, eu lembro de estatísticas que diziam que o câncer colo retal está aumentando tanta mortalidade que está perdendo praticamente só para, no geral, para o câncer de pulmão. Se for separar homem e mulher, aí tudo bem. Perdendo para o câncer de mama e mortalidade no homem. ali, até mais do que o câncer de próstata, embora o câncer de próstata seja mais frequente. Ou seja, ele está entre os cânceres mais frequentes, homem e mulher, e, infelizmente, está aumentando no mundo. Você falou aí dos fatores de riscos, falou da alimentação, falou da obesidade e outros hábitos de vida, mas tem fatores de risco que, infelizmente, não podem ser mudados. Por exemplo, a idade, né? Qual a idade que incide mais esse câncer colo retal? Acima dos 50 anos, a gente percebe que são os pacientes que são mais acometidos com câncer de intestino. É um acometimento praticamente por igual, entre homem e mulheres. realmente ficando em segundo lugar em termos de incidência no homem perdendo apenas para o câncer de próstata e na mulher para o câncer de mama, quando a gente exclui, obviamente, o câncer de pele, que é o mais comum. É incidência, né? É incidência. Câncer de pele, a gente sabe que tirando aquele melanoma, que aquilo é uma desgraça, né? Isso invada o corpo da pessoa e pode matar. Mas a grande maioria dos cânceres de pele dá tempo para fazer tratamento, não mata. O problema do câncer de intestino é que parece que no início ele não manda nenhum sinal, né? Os sintomas não são assim que chamam a atenção. Só quando ele está um pouquinho maior, avançado, é que pode dar sintomas. Quais são os sintomas, doutor Daniel Landim, que faz com que uma pessoa precise ir logo no médico, precise fazer um exame, porque são sintomas suspeitos de câncer coloretal? É, devido à frequência ser mais comum em pacientes acima de 50 anos, anteriormente, o que se vira que o exame de padrão ouro para o diagnóstico desse tipo de tumor é a colonoscopia, ela fosse realizada em pacientes acima de 50 anos e isso mudou. Então, de 3, 4 anos para cá, percebeu-se que e foi orientada a realização do exame em pacientes acima de 45 anos. Ou seja, pacientes acima de 45 anos, ele já tem indicação de fazer uma colonoscopia mesmo ele estando assintomado. como o doutor Périx falou, no início, o câncer de Tichin, ele não causa sintomas. Então, a importância da realização do exame da colonoscopia é a prevenção, é você fazer o exame acima de 40 anos, acima de 45 anos mesmo, estando assintomado, sem nenhum sintoma, para sim fazer o diagnóstico de forma precoce e aí muda totalmente o tratamento do paciente. Quer dizer, você não tem absolutamente nada, você não sente nada, você não tem nenhum caso na família de câncer, mesmo assim, completou 45 anos, é prudente. Seria bom que fizesse a primeira colonoscopia, porque existia tanto a possibilidade de diagnóstico a cedo, essa doença, como existe também a prevenção, como existe também a prevenção, como é que se evita, como existe esse câncer cheio, porque parece que esse câncer não aparece do dia para a noite, parece que ele manda um sinal alguns anos antes, e se esse sinal for cuidado, for tratado, é a cimenta problema. Isso, né? Respondei na pergunta anterior, é a cimenta problema. Isso, respondi na pergunta anterior, é o sangramento e sintomas mais frequentes, a perda de peso, a dor abdominal, é o sangramento e sintomas mais frequentes, uma anemia, a perda de peso, a dor abdominal, é o sangramento e sintomas mais frequentes, uma anemia, uma astemia, uma fraqueza, e quando aparece algum desses sintomas, uma astemia e sintomas, não precisa realmente ser investigado de forma mais detalhada esse sintoma, uma astemia e sintomas, agora, quanto à prevenção, como é que se faz a prevenção, ou seja, agora, evita que esse sangue, como é que esse câncer, chegue no ar, essa prevenção, ou seja, é a prevenção, são os fatores de risco, aqueles que a gente consegue mudar, realmente, alguns fatores de risco, a prevenção, são os fatores de risco, do paciente, são os fatores de risco, e não tem como a gente evitar, é isso que a gente consegue fazer aquela mudança, esses fatores de risco, são fundamentais, para que existe uma prevenção importante, do câncer de intestino, quais são eles? A mudança do hábito alimentar, para que existe uma prevenção importante, do câncer de infecidade física, e quais são eles? Perda de peso, evitar o uso do álcool, excesso, evitar o salário de peso, então a gente sempre fala na alimentação, mas quais alimentos? São os alimentos gordurosos, mas quais alimentos? São os alimentos ricos em carne de gordura, são tipos de alimentos, que podem levar, de forma mais frequente, o câncer de intestino, Então, o que se procura na prevenção, é essa mudança da alimentação, de que tem uma alimentação mais rica em fibras, que se procura na prevenção, uma alimentação pouca gordura, uma alimentação sem condimentos, para que isso, torne o intestino de forma mais regular, melhorando a função intestinal, e consequentemente diminuindo as chances de vida, melhorando a função, e para que isso, futuramente. Muito bem, então esses são os estilos de vida, que deve ser modificado, na prevenção do câncer, do intestino grosso, coloretal, mas existe também, uma prevenção, da situação, vamos dizer assim, que está caminhando para o câncer, da situação, antes dele chegar, ele manda um sinal, no intestino grosso, o câncer, de que ele ainda não chegou, mas que pode chegar, é uma lesão, que pode levar ao câncer, que é um verdadeiro exame pré-ventivo, o que é que a colonoscopia pode encontrar, que é um verdadeiro exame pré-ventivo, cuidando, tratando, evitam câncer de intestino, quando a gente fala em câncer de intestino, não tem como a gente deixar de falar na colonoscopia, quando a gente fala em que a câncer de intestino, é o exame, de imagem, deixar de falar na colo, para avaliar todo o intestino, é o exame padrão ouro, para o diagnóstico desse tipo de lesão, é o exame padrão ouro, para o diagnóstico desse tipo de lesão, ele é mais fácil de esclarecer de uma versão polipoide, e o polipoide, com o tempo que se espera-se aqui dentro de oito, dez anos, caso esse polipo não seja removido, ele pode ser oito, dez anos, então a importância do exame de prevenção, a importância da realização do exame, de uma forma rotineira, é para se ter o diagnóstico desse tipo de polipo, e esses polipos serem retirados, por colo no nosso copio também, e com isso o paciente de polipo está sendo retirado, evitando assim, por colo no nosso copio também, e com isso o paciente de polipo vai ser retirado, por colo no nosso copio também, vejam, ouvidos da FN Padrão, diz que exame importante, vejam, ouvidos da FN Padrão, que o doutor Daniel acabou de dizer, a lesão, o pólipo, ele pode levar ao câncer, está certo que tem uns pólipos que não levam ao câncer, um tal de um pólipo inflamatório, está certo que tem uns pólipos, esse não tem perigo não, se dá câncer de intestino a princípio, mas um tal de um pólipo atenômico, esse se não for removido, mas um tal de um pólipo atenômico, se não for removido, e quando uma pessoa faz um pólipo atenômico, que descobre um pólipo, o colonoscopista já atinga esse pólipo, a não ser que ele seja enorme, se ele for grande, se ele não for para fora, se ele for plano, ele já tem dificuldade para tirar, aí é melhor prograr uma verdadeira cirurgia, mas a maioria dos pólipos, é possível o colonoscopista retirar, quando retira, ele envia para um médico, o que a gente chama de patologista, esse médico patologista, que é o médico das biópsias, vai dizer o médico, o tipo de pólipo, se é esse que não vira câncer, esse médico patologista, inflamatório, ou se é o adenoma, o adenoma ainda não é câncer, mas vai ser no futuro, se deixar a vida toda dentro da pessoa, e como ele retira, principalmente se retira com uma margem de segurança, ou seja, retirar além do tecido que tem, principalmente se retirar, uma margem de tecido que não tem, é uma segurança de que retirou mesmo, pela raiz, pelo talo, como diz o popular, retirou pelo talo, que retirou mesmo, pela raiz, pelo talo, como diz o câncer, o popular, um exame que prevê o câncer, e a outra situação, que ele também já chegou a dizer também, é que é um exame, é o padrão ouro, não faz o diagnóstico, o que é necessário o diagnóstico, que faz o teu estágio, não faz o diagnóstico, não sabe se, não está realmente no início, local em teu estágio, ou se já é um tumor avançado, está realmente o que já muda, é um tumor avançado, ele costuma sair do lugar, as células malignas costumam ir para outros lugares, isso complica muito, o tratamento não é tão simples, aí já não vai ser só a retirada, do caroço não é retirada do outro, aí já não vai ser só a retirada, vai ser também outros tratamentos, que ele também vai falar daqui a pouco, que bioterapia, radioterapia, imunoterapia, ele também vai falar daqui a pouco, repetir os exames periódicos, amém, etc, mas que bom, saber que apesar, se eu ando muito, muito frequente, mas que muito letal, e que está crescendo, existe um exame, muito que pode, não só prevenir, como diagnosticar, cedo, para aumentar as chances, como diagnosticar, cedo, então o assunto de hoje, seja, março azul, câncer coloretal, também chamado, câncer de intestino grosso, março azul, se tiver dúvida, pode ligar para cá, pode fazer sua pergunta, para o nosso convidado, doutor Daniel Landim, médico endoscópico, pode fazer sua pergunta, para o nosso convidado, todo tipo de endoscopia, ele faz, ele tem experiência, ele é da sociedade brasileira, ele é da endoscopia, ele faz, ele tem experiência, atualmente, ele é da sociedade em Brasil, para falar sobre isso, atualmente, então você, ou por áudio, ou por inscrito, você pode mandar sua pergunta, pode mandar também, ou pela live de Facebook, já tem gente, participando, ou pela live de Facebook, já tem gente, participando, pergunta, pode mandar a live de Facebook, todos os domingos, já tem gente, ou por áudio, que sempre nos acompanha, ou nos acompanha, todo domingo, quer desejar, a Osana Ribeiro, a Fabiola, a Socorro Ribeiro, a Lúcia e Mar Silva dos Santos, desejando bom dia, para todos vocês, a Socorro Ribeiro, a Lúcia e Mar Silva dos Santos, tem uma pessoa, desejando bom dia, para todos vocês, falando sobre, problemas sociais, onde eu, passar sua mensagem, viu, Fabiola, falando sobre, problemas sociais, passar, é a sua mensagem, a Fabiola diz que, não despreze, meu pedido, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, a comprar pão e leite, para os meus filhos, tomar café, estou desempregada, com criança pequena, é a Fabiola, que faz esse apelo, desempregada, com criança pequena, com fome, estou naquele dia, sem absorvente, com criança pequena, estou devendo a mulher, estou naquele dia, sem absorvente, a dona já pediu a casa, não temos para ouvir, sou viúvo, meu esposo faleceu, no começo da pandemia, sou sósino, com meus filhos, pego reciclagem, mas está difícil, sou sósino, e ela quer a ajuda, ela mandou, o Pix dela, pedir na ajuda, o CPF, o Pix, 601 dela, 634, 118, a 601 dela, pedindo o Pix, CPF, da Fabiola, quem puder ajudar, 601, 634, 118, 601, dígito, 5694, 118, se quiser, fazer o dígito, 5694, uma solução, para esse problema, se quiser, fazer o dígito, os filhos, que estão necessitados, uma solução, para esse problema, primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta, entrevistar mais um pouco, nosso convidado, doutor Daniel Lange, médico, entoscopista, sobre o março azul, câncer, colometa, entoscopista, sobre o março azul, câncer, colometa, entoscopista, sobre o março azul, câncer, colometa, você está ouvindo, na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde, apresentação, doutor Pérez Vasconcelos, Quaresma, tempo de conversão, passa uma peregrinação, ao menos uma vez na quaresma, a um santuário mariano, ou outro santuário, participando da santa missa, FM Padre Cícero e você, em retiro da santa missa, FM Padre Cícero e você, em retiro da santa missa, essas empresas, ajudam em nossa missão, olá queridos filhos e filhas, aqui me fala, é o Padre Regional do Mãozão, e eu estou aqui hoje, para falar de um assunto, muito sério, que envolve a educação das crianças, na hora de matricular seu filho, sua filha, pense nos valores e conhecimentos, que eles vão levar, não somente para o vestibular, ou para a universidade, mas para toda a vida, a educação católica, tem tradição, e princípios éticos, de preservação da vida, e da família, conhece, contra a vida, e de salisiana, escola, preservação da vida, e da família, conhece, contra a vida, e de salisiana, escola, preservação da vida, e da família, analisando o seu, no meio da mulher, para a Jara Parque, elas querem diversão, por isso, a mulherada, entra de graça no parque, é isso mesmo que você ouve, você, mulher, vai poder curtir, diversão de toda a natureza, sem pagar a entrada, para aproveitar, a mulher de baixa, para encher ao parque, até a gente, amanhã, se torne dentro de identificação, para o próprio, vergonha de investimento, para a Jara Parque, a polícia, mostra sua beleza, para a Jara Parque, diversão de toda a natureza, quando o assunto é medicina, a experiência do profissional, é uma prioridade para você, o doutor Carlos Vitorino, é médico, e possui mais de 40 anos, de atuação no mercado, com especialidade em neurologia, e geriatria, instagram, arroba, dr, Carlos Vitorino, marque sua consulta, pelo telefone, 3511-2178, ou pelo whatsapp, 988-790108, doutor Carlos Vitoris, neurologista e geriatra, 9108, fisiotrática, fisioterapia, além do choquinho e gelo, se você busca uma fisioterapia, que lhe dê resultado, temos o atendimento para você, fisioterapia, pilates e estética, fisiotrática, rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, visite o nosso Instagram, arroba, fisiotrática, carinho e contatos, 3511-506, e whatsapp, 988-12-3327, direção, doutora Isabel Torres, fisiotrática, fisioterapia, além do choquinho e gelo, conheça a casa em que o servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, morou nos últimos anos de vida, localizada na rua São José, 242 em Juazeiro do Norte, Ceará, a casa museu do Padre Cícero, expõe diversos objetos pessoais e litúrgicos, pertencidos ao Padre Cícero, funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30, às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, de 7h30 às 12h, mais informações, whatsapp, 9948-6465, Instagram, casa museu do Padre Cícero, 9948-6465, Instagram, casa museu do Padre Cícero, Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde, apresentação Dr. Féry Islas Concelos, o programa Dicas de Saúde, apresentação Dr. Féry Islas Concelos, o programa Dicas de Saúde, Apresentação Dr. Féry Islas Concelos, o programa Dicas de Saúde, Apresentação Dr. Féry Islas Concelos, o programa Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, Tempo Quaresmal, Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, para a Páscoa da Ressurreição, antes da semanação, o próximo dia, para a Páscoa da Ressurreição, a live está acontecendo, no Facebook, já muita gente participa, como a Nauva, a live está acontecendo, Marigel Bezerra, Marigel Bezerra, Daniel Landim, quem tem divertido, pode fazer a colonoscopia, ou tem alguma limitação, para quem tem divertido, pode fazer a colonoscopia, ou tem alguma limitação, existem vários tipos de divertido, tem várias localizações, tem alguma limitação, existe vários tipos do corpo, Mas o divertículo de intestino pode sim ser feito o diagnóstico através da colonoscopia. Lembrando que o divertículo não é um fator de risco para o câncer de intestino. Mas pode sim realizar a colonoscopia e deve. Até porque para a gente saber os segmentos que são cometidos por aqueles divertículos e deve. Até porque para a gente saber os segmentos que nos ajudam a dar o diagnóstico de um abdômenal. A saber se o paciente precisa de um tratamento médicamente. A saber se o paciente precisa e pode funcionar. Então assim, a presença dos divertículos não impede da realização do exame. Muito bem. E você que é daqui do Cariri, participa das coisas da igreja, adquira o bilhete do sorteio da festa de São José. No seminário de Oceano do Grato, teremos prêmio em dinheiro e garrotas. Acontecerá no dia 19 de março após a santa missa e procissão do encerramento. Novas informações com o Guilherme Afonso, telefone 937719937171. Também tenho convite aos homens que participam do texto. Dia 19 de março, próxima terça-feira, vai acontecer o encontro para os homens com o tema. O anjo do Senhor apareceu em sonho e disse, José, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. Mateus, capítulo 2, 13 e 14. Toma o menino e sua mãe e sua mãe para o Egito. Será o local a velheta Antônio Corrêa Celestino, 1150. Convite o local a velheta Antônio Corrêa Celestino, 1150. Deste encontro. Tem também a missa de sétimo dia, a família de Maria César Alencaia de Vila. Tem também a missa de sétimo dia, a família de Maria César Alencaia de Vila. Tem também a missa de sétimo dia, a família de Maria César Alencaia de Vila. Será celebrada na igreja Menino Jesus de Praga, dia 19 de março também, dia de São José. Será celebrada na missa de 19 horas, bairro Novo Juazeiro. A família desde já agradece a todos que se fizeram presentes. Mais teatro de fé e solidariedade agradece a todos que se fizeram presentes. Tem a festa do Junco, mais teatro de fé, festa de São José. Dia de dia, dia 19, terça-feira, feriado no Ceará, quase todas as cidades. Paróquia, Norte, Senhora de Lourdes, comunidade do sítio Ju, em Juazeiro. Tema, São José, testemunho da caridade nos ensina a viver na amizade social com nossos irmãos e irmãs. São José, testemunho da caridade nos ensina a viver na amizade social com nossos irmãos e irmãs. Comunidades Cachoeira, Cachoeirinha e Vila, São José, 19h09, Santa Misa, animação do grupo, São muitas festas populares, graças ao Deus, como na festa de São José do Limoeiro. São muitas festas do dia, dia 19 de março, o tempo é, com São José, fortalecemos a missão. Hoje, domingo, 7h, Santa Misa, está acontecendo na Matalha, 9h, outra Santa Misa, na comunidade Nossa Senhora da Lívia, está acontecendo na Rua João Paulo I, 67, bairro Timbaúma. 17h, novena em Santa Misa, presidente da celebração, nosso bispo de Oceano, Dom Márcio, novena em Santa Misa, noitários da comunidade Nossa Senhora da Cachoeira, Testo do Mónio, Legião Maria, grupo de Oração Consolação Misericordiosa, Testo do Mónio, Legião Maria, e associação Felipe de Meração, Misericordiosa, Associação Misericordiosa, mas, nós, fechamos, estamos entrevistando, um representante da Sobédia Cariri-Seara, sociedade branueira de endoscopia, é o médico endoscopista do doutor Daniel Lândin. É o médico que faz diversas endoscopias. Doutor Daniel, a endoscopia tem a alta, diversas endoscopias, que é a endoscopia digestiva alta. Tem uma endoscopia que vê só a laringe, a faringe, que é a laringoscopia digestiva alta. Embora a endoscopia alta também passa, também vê a laringe, a faringe. Tem a baixa, que é a colonoscopia. Tem uma menorzinha, que é a retossigmoidoscopia. Tem a baixa, que é a colonoscopia alta. Tem a pH-metria, que é um exame que não é endoscopia, mas é um exame que usa endoscopista às vezes faz. Tem a pH-metria, que é outro exame que também os endoscopistas fazem. Tem essa CPRE, colângio pancreatografal, endoscópica retrógrada. Esqueci alguma endoscopia. Tem a endoscopia pediátrica, esqueci alguma. Mas assim, o que você faz também é isso? Basicamente, você conhece os endoscopistas, né? É uma endoscopia, né? E há três, quatro décadas, a gente via a endoscopia somente como um diagnóstico. E você faz também. Três, quatro décadas, você via a endoscopia somente como um diagnóstico. E isso é bom, porque a cada vez que a gente vem tentando resolver o problema do paciente, aquela patologia, a cada vez que a gente vem tentando ser tão invasivo como aquela patologia. Claro que hoje em dia ainda a cirurgia tem suas indicações, não tem como o endoscopista isoladamente ele exercer sua especialidade sem ter um cirurgião isoladamente ao lado, né? Porque alguns procedimentos realmente aí somente a sua especialidade, mas isso vem melhorando ao lado. A endoscopia vem crescendo, a cada dia a gente percebe um número de procedimentos que são diagnosticados. Algumas patologias são diagnosticadas e muitos procedimentos que resolvem de forma definitiva, de forma curativa, algumas patologias do trato digestivo. E como a endoscopia que realmente vem a parte do trato digestivo alto, exoto dos tons e do adeno, a laryngoscopia, apesar de não ser realizada pelo endoscopista, a laryngoscopia, que a maioria das vezes são os otorginas, pelo endoscopista, esses anos, a laryngoscopia, que a maioria das vezes são os otorginas, pela doença do refluxo, o oxo-esofágico, e a colunoscopia, que a maioria das vezes são os otorginas, pelo diagnóstico de patologias do intestino bruxo. E ainda existe a cápsula endoscópica, que é uma cápsula, como o próprio nome já diz, o paciente engole a cápsula, essa cápsula é do tamanho, basicamente, como o próprio nome já diz, o paciente engole a cápsula, e dentro dela vai uma câmera. Então, ali são várias imagens que são geradas dentro daquela cápsula, para a gente investigar as patologias do intestino delgado. O que a gente não consegue ver pela endoscopia digestiva alta, que a gente não vai ligar para dois dias, nem pela delgastopia, que a gente não consegue ver pela endoscopia digestiva alta, consegue ter uma noção, ter uma ideia de algumas patologias que acometem o intestino delgado, através dessa cápsula, ter uma ideia de algumas patologias que acometem o intestino delgado, ela tem a limitação de não poder fazer criopsia no intestino delgado. Aí existe também uma outra endoscopia, que é a limitação de não poder fazer criopsia no intestino delgado. Então, a gente pode ter uma ideia de doença de Crohn, principalmente doenças inflamatórias intestinais, que a gente quer ver se tem acometimento pelo intestino delgado. Então, a gente lança a mão de doença de Crohn, principalmente doenças inflamatórias intestinais, que a gente quer ver se tem acometimento pelo intestino delgado. E também a CPRR, como foi falado aí por o Dr. Perkins, que é um procedimento bem completo. E também a CPRR, que foi falado aí, tanto para o diagnóstico das doenças viabiliares, como também para doenças também pancreáticas, e serve também como a parte terapêutica, para retirada de cálculos coléticos, e serve também como a parte terapêutica, também para a drenagem de eoplasias de papilas, de biblia, de pâncreas, e também para a drenagem de eoplasias, de patologias e procedimentos de dedicação carínea. E esses procedimentos, alguns, são disponibilizados na rede pública, no Hospital Regional do Cariri? E vocês, o Dr. João Paulo, fazem parte? Isso, no Regional do Cariri, a gente faz parte da equipe da endoscopia, e aí eu, como coordenador, a CPRR é realizada por um retorno do Cariri, eu não faço a CPRR lá, mas a brancha é realizada por um retorno de lillazão, eu não faço mais endoscopia e a colonoscopia. A brancha, coincidentemente, esse mês de março, a gente conseguiu fazer um mutirão de colonoscopias lá, coincidentemente, esse mês de março, a nossa média de 20 exames por mês, a colonoscopia apesar de ter um medicamento de março, A nossa média é de 20 anos por mês, dobrando o número de zonas. Nosso objetivo é que até o final do mês a gente realize 40 colonoscopias. Que maravilha, né? Aí vem um grande problema. Vamos lá. Se a colonoscopia é o padrão ouro, se a colonoscopia é quando encontra um pólipo e retira, está evitando o câncer de intestino. Se a colonoscopia é o padrão ouro, se a colonoscopia Unity para aumentar as chances de curti e anda evitando a rede clínico, nós temos dificuldade. Nós temos um consórcio que faz parte do AZ, Barbária, Jardim, Caririassu e Missão Velha, que só tem um aparelho colonoscópico ali na Policlínica de Barbária, para fazer para toda a população dessas cidades que eu citei. um colega para fazer essa colonoscopia tem isso que você está falando no hospital regional do Cariri para dar mais colonoscopia do que lado no hospital da cidade porém a pessoa não pode ir para o hospital regional fazer colonoscopia são os pacientes do hospital regional os pacientes que dão entrada no hospital regional do Cariri e não é por que entrar realmente os pacientes que dão entrada ele tem que ir para esse paciente tem que fazer através da policlínica lembrando que também temos a policlínica ele tem que ir para esse paciente ele tem que ir para esse paciente realmente é outro paciente a gente vai pegar demanda de pacientes muitos pacientes que precisam realmente vem melhorando a gente vai pegar demanda de pacientes de bem mais colegas de pessoas realmente vem melhorando e na rede pública para esses pacientes terem acesso também a esse exame é verdade uma vez eu estava participando de uma mesa redonda dentro do congresso durante as semanas do aparelho diastivo uma vez eu estava participando uma vez eu estava participando a dificuldade desse da colonoscopia pelo aparelho diastivo e os debatedores falando que não é justo tomar uma pessoa só porque completou 45 anos ou porque tem um sinal de alarme que seria isso 45 anos ou então sanguezinho nas férias ou que pode a maioria das vezes ser só hemorróida mas pode ser também um tumor ou então sangue não é justo ele fazer o exame de colonoscopia antes de uma pessoa que tem vários sinais de alarme que está perto do peito e o sangue não para antes de uma pessoa que tem vários sinais de alarme que tem um suspeito maior da doença ou seja se nos Estados Unidos na Europa bastou completar 45 anos deve fazer a colonoscopia no Brasil também deveria mas no Brasil a prioridade é realmente é fazer a colonoscopia também deveria mas no Brasil a prioridade forneceu tratamento que chegue a cura ou algo que melhora a qualidade de vida do paciente é um problema de saúde pública no nosso país infelizmente estamos chegando a esse ponto de termos de escolher qual paciente vai infelizmente qual paciente mais qual paciente mais grave qual paciente vai precisar da realidade de forma mais rápida e na verdade não é para ser a saúde para a realidade é para ser o SUS né todos os pacientes são o direito da saúde e os estudos são os preventivos então e assim e as vezes a gente fica de essa obrigação essa responsabilidade e as vezes a gente fica você vai escolher qual paciente precisa mais e as vezes a gente fica de a parte escolher qual paciente precisa mais tem uma localização mais frequente por exemplo reto sigmoide ou é mais ou menos igual o intestino grosso ele é dividido em vários segmentos né vai ter o século ascendente transverso descendente sigmoide e a parte final é o resto que é o resto acredita-se que a parte que é mais acometida é o sigmoide mas também a gente vem observando também o aumento também desses outros segmentos também ou isso porque também a gente percebe que o diagnóstico ele isso porque por ser feito pela cronoscopia e é um exame que a cada vez mais ele está se tornando por ser mais preciso acredita-se também que o diagnóstico câncer nesses outros segmentos ele vai aumentando por esse muito mais preciso antigamente era mais a reta que a modoscopia que era realizada a cronoscopia ela não era feita de uma forma tão eficaz devido ao preparo devido ao paciente ter aquela sensação que vai sentir dor antigamente o paciente ele fazia o exame sem sedação era um exame doloroso e isso a gente não conseguia fazer o exame sem sedação e consequentemente o diagnóstico ele não era realizado o diagnóstico ele não era o diagnóstico ele não era preciso e a gente vê que hoje em dia o diagnóstico ele não era os aparelhos são mais modernos o paciente ele não vai sentir dor ele não era preciso e a gente vê que hoje em dia o exame então a gente percebe que isso tudo influencia no diagnóstico a gente percebe que isso vem melhorando então a gente percebe que isso está nos ouvindo de longe isso vai nos ouvindo talvez no Facebook é a Marcinha lá no Paraná está nos assistindo obrigado viu Marcinha um bom dia para você para a sua família lá no Paraná a gente chegou longe obrigado viu Marcinha um bom dia para você para a minha família ele é médico um endoscopista essas diuresas e endoscopia que ele falou esqueceu até a manometria a manometria endoscopista ela pode ajudar bastante nos diagnósticos e problemas de deglutação aquela doença que era tão frequente ainda existe está diminuindo ainda existe problemas de deglutação a doença de Chagas do Marbeiro a manometria antes da endoscopia e da radiografia já pode dar algum risco que tem algum problema dessa doença a manometria antes da endoscopia é a manometria é um exame bem específico a manometria então assim é um exame que é realizado pelo endoscopista com essa função a gente vê a parte do exóforo da mutilidade pelo endoscopista e também da contração esfinteriana que é o que é cometido na doença de Chagas na maioria das vezes é o gasto que solicita e como também o cirurgião para definir qual tipo de cirurgia será realizada naquele paciente é interessante quanto a a PH mestre e a 24 horas é um exame que quanto a a PH será realizada naquele paciente e por que os médicos não pede tanto é porque a endoscopia é um exame bem panorântico que livre a garganta e o exóforo e o estampio do autêntico é porque a endoscopia é só para o refluxo e refluxo ácido quer dizer é muito limitado talvez seja por isso e também porque o exame é só para o refluxo e refluxo ácido a PH metria ela é também solicitada por alguns cirurgiões quando vão realizar a cirurgiante refluxo para a identificatura então eles querem ver o grau do refluxo por alguns cirurgiões para realizar aquela determinada cirurgiante refluxo e também para ter um diagnóstico definitivo eles querem ver o grau do refluxo por alguns os copia ela não vai dar o diagnóstico para determinados cirurgiantes e também para ter um diagnóstico definível o grau do ar a endoscopia ela não vai dar o diagnóstico se tem alguma úlcera esofágica e aí tudo bem mas a PH metria é um diagnóstico definível o grau do ar que ele é mais específico para você ter um refluxo 50% dos pacientes eles podem ter um refluxo com endoscopia normal que é uma dúvida frequentada se eu tenho um refluxo e minha endoscopia é normal como é que pode mas eles não podem ter um refluxo com endoscopia normal que é uma dúvida frequente por isso que se for para ter um diagnóstico mais preciso você ainda faz esse diagnóstico muito bem ele já esteve conosco na das principais ser saudoso pai do teu gizela foi muitos anos em endoscopista ser saudoso do teu gizela foi pioneiro foi pioneiro na endoscopia na década de 80 foi pioneiro década de 80 eu cheguei em 89 e chegou no início de 80 é 83 isso e aos poucos ele foi deixando a cirurgia para ser endoscopista e ficou só endoscopista você também né você faz cirurgia por endoscopia você também né você faz cirurgia você faz cirurgia por endoscopista tudo isso claro para a cirurgia do meu pai você faz cirurgia por endoscopista eu me espelhei do isso voltei da residência médica do meu pai com o intuito de trabalhar no juízo e trabalhei eles trabalharam juntos eu tive o prazer de trabalhar muito pouco de trabalhar apenas dois mil para que trabalhe da vida eu tive o prazer de trabalhar com oito de isso Deus teve outros mil para que trabalhe em vida e eu conversava muito com seu pai quando você estava fora aí eu dizia e o Daniel volta com a dele quando ele estiver fazendo todas as endoscopias que ele basta aí eu disse e o Daniel volta com a dele quando ele estiver fazendo todas as endoscopias fazer tudo completo lá em São Paulo sua formação foi em São José do Rio Preto isso interior de São Paulo fez a residência do Rio Preto que é outro também sua formação foi em São José do Rio Preto fez um interior de São Paulo de endoscopia não é bem assim não é bem assim é uma residência mesmo residência significa muitos anos no meio dos dois e praticamente morando no nostal por isso que o Gomer é residência e aí a pessoa sai realmente com a formação muito boa aí você faz procedimento cirúrgico por exemplo uma pessoa tem uma lesão na mucosa do estômago aí você faz procedimento cirúrgico você pode tirar essa mucosa mucosectomia isso a mucosectomia é um procedimento você pode tirar essa mucosa quando se tira a parte da mucosa a parte do estômago pela área pelo início de um câncer inicial dá pra gente fazer a ressecção o paciente ficar pelo início de um tumor desde que aquela peça aquela lesão ela é enviada para o patologista que aquela peça foi falada no início quando aquela lesão está margens livres está curado e a endoscopia continua evoluindo vem por aí até a cirurgia bariátrica por endoscopia e a endoscopia continua evoluindo vem por aí até a cirurgia bariátrica entrando no caminho da cirurgia quer dizer um médico que faz todas as endoscopias não tem pleno curso que está ninguém quer dizer um médico que faz todas as endoscopias e a própria endoscopia já está tendo as subespecialidades endoscopistas que faz somente a endoscopia pediátrica endoscopistas hoje que trabalham só com CPRR somente a endoscopia você faz também aquela dilatação endoscópica desses pacientes com doença de Chagas e a doença de Chagas como ser paciente que tem algum tipo de tumor que aí ele fez uma radioterapia aquela radioterapia extenosa como ser paciente que fechou exor como também pode fazer uma radioterapia direto nos tumores intestinos e aquela área ficou extenosa como também pode fazer uma radioterapia tenta dilatar e os tumores intestinos e aquela área ficou extenosa que maravilha como evolui a medicina em algumas áreas até mais rápidas do que em outras que maravilha como uma pessoa com câncer inicial pudesse tratar sem uma cirurgia grande da barriga por endoscopia nem retirar a mucosa e às vezes acerta sem uma cirurgia grande da barriga outra festa essa daqui é nossa senhora das candeias paróquia nossa senhora das candeias outra quinta-feira dia 21 de março às 18 horas rua poeta vitorino vicento número 82 bairro freio é o horário e o nosso clube de amigas o freito está aqui o clube de amigas é a voz do freito que sai da rádio nesse março mês de festa fm patriciça completa 20 anos e quem ganha o presente é você faça a sua doação financeira nesse mês de março e passe do sorteio de dois vols para o arajara parque o sorteio acontecerá no dia 2 de abril 11 e meia da manhã ao vivo no programa mais a mais maiores informações 35 12 58 24 35 12 58 24 apoios arajara parque diversão de toda natureza instagram arroba arajara parque oficial whatsapp parque 9 8887 71 arroba clube de amigos da fm patriciça junto só oito 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 setenta oito março azul câncer colorental um dos mais frequentes um dos que mais matam infelizmente um dos que mais está aumentando no mundo todo mas o que tem prevenção isso é muito importante porque olha quando a gente fala prevenção ginecológica esse termo está errado isso não é prevenção porque olha é um diagnóstico cedo para fazer o tratamento quando a gente fala de prevenção de câncer de mama é um diagnóstico cedo é um diagnóstico cedo para fazer o tratamento e curar quando a gente fala de prevenção de câncer de mama é um diagnóstico cedo porque é um diagnóstico cedo para fazer a gente é prevenção e melhorar e curar agora de cólon retal é prevenção de verdade também é diagnóstico cedo quando fazem o relonoscopio descobre o câncer nas fases mas se descobriu polio adenoma e retirado bem direitinho mas se descobriu polio adenoma isso é muito importante portanto esse exame mesmo com essa dificuldade do SUS as pessoas deveriam buscá-lo eu sei que é um exame caro eu sei que é um exame que tem uma média que vão buscar eu sei que é um exame caro mas é um exame que vale a vida de uma pessoa porque previne se encontra mais que retirada vai evitar que se transforme no câncer ou então descobre o câncer cedo para ser tratado com grandes chances de cura então vale o investimento sem falar que se trata de preços de região para região então vale um limite de cidade para cidade sem falar com profissionais competentes que também a gente não ia dizer faça a linha que é mais barato se não fosse um bom profissional com profissionais que mesmo entre os bons profissionais existe um pouco de variação do preço o que dá uma oportunidade da pessoa procurar fazer e prevenir essa é a boia o doutor Daniel Landa falou sobre a prevenção primária essa é a prevenção de mudança do estilo de vida mas como eu falei tem coisas que não dá para mudar uma é a idade a idade não dá para avançar e outra é a carga genética não só quando tem caso na família como também outros câncer que tem a mesma linhagem câncer de mama tem algum caso na família como também outros câncer que tem a mesma linhagem a prevenção de mama não tem coisa essa voltando a falar em prevenção a importância do mês em março levando a conscientização em prevenção a importância do mês para isso é prevenção do que a gente tem em mente é o mês de outubro o outubro rosa que pegou mesmo o mês de outubro que é o novembro que é o novembro azul que é a prevenção do que a gente tem a gente quer transformar o mês de novembro o novembro azul que é a prevenção do que a gente tem a gente quer transformar o mês de novembro algumas atividades ano passado conseguiu o padre Cícero ficar de azul marinho esse ano a gente conseguiu o regional azul marinho conseguimos a praça esse ano a gente conseguiu o regional então assim a forma de conscientizar o paciente na realização desse ano que é uma que é uma dúvida que é uma dúvida frequente do paciente que aí ele diz ele diz ah doutor mas eu não sinto nada mesmo assim eu tenho que fazer esses anos tem que fazer o exame ah doutor mas eu sinto nada mesmo sem sentir nada eu tenho que fazer esses anos a mulher não faz a mamografia mesmo sem sentir nada eu não faço todo o ano não necessariamente ela ter ali uma moda um caroço uma mamografia ela vai realizar a mamografia ela costuma fazer todo o ano não necessariamente ela tem a mesma forma o homem faz o exame de próstata todo o ano mesmo sem estar sentindo nada então a gente tem que conscientizar a população querido ouvinte pra quê? pra que mesmo sem estar sentindo nada não tem nenhum sintoma da parte intestina a população querido ouvinte pra que? pra que mesmo o câncer dentista ele começa a sintoma da parte intestina ou se ele sente um sintoma às vezes quando vai fazer o exame o câncer dentista ele começa a fazer o exame o diagnóstico é tardio e aí a endoscopia realmente não vai ter o sucesso que deveria ter pra realizar o diagnóstico é tardio e nem mesmo a cirurgia o paciente vai ter metásticos vai ter invasão de outros órgãos e aí vai sobreviver a chance e nem mesmo a cirurgia dele sobreviver a um tipo de câncer vai ter invasão de outros órgãos dependendo do estágio e da chance e nem mesmo a cirurgia e eu pedi pra ela fazer a colonoscopia porque não parava o sangue uma das caracteres que dá hemorróida nem eu para eu pedi pra ela fazer a colonoscopia como estava constante ela fez a colonoscopia porque 41 anos e descobriu o câncer no sigmoide como estava colocando ela fez a colonoscopia foi tão precoce a descoberta graças a Deus que ela não precisou nem colostoma nem quimio foi tão precoce foi só a cirurgia mesmo ela está sendo agora acompanhada nem a quimioterapia ela está fazendo ou seja esses 45 anos o que você está falando é para casos de pessoas que não tem nenhum histórico familiar quando tem histórico familiar deve ser quanto tempo antes daquele parente daquele pai ou daquela mãe ou daquele irmão ou irmã que descobriu o câncer coloretal quantos anos antes os parentes de primeiro grau deveria fazer a primeira colonoscopia é uma pergunta importante né então assim abaixo 10 anos antes o diagnóstico é um parente de primeiro grau então assim o pai ou a mãe teve um diagnóstico 10 anos ele intestina 47 anos é quando a pessoa tem por exemplo um sangramento com sangramento se assusta quando a pessoa procura logo médico a maioria das vezes são aqueles vasos sanguíneos que a gente tem no ânus que se chama hemorroides sangra com muita facilidade e que não é nada de grave agora assusta muito mas quem garante que não é um sinal de alarme que essa pessoa precisa fazer a investigação que no caso é a colonoscopia e aí é que a questão não tem que seguir a recomendação dos 45 anos e o que é o sangramento por exemplo o 30 o 35 não tem que seguir a recomendação dos 45 anos por exemplo essa questão dos 45 anos o que é o sangramento tem um caso da avó a avó teve casos por exemplo e a irmã da avó tem um caso aí teve o sangramento quer dizer são dois sinais de alarme e a irmã da avó isso parente não é então aí teve o sangramento que foi essencial para o diagnóstico pré-calante para a cirurgia e para a recuperação até agora que é outra dúvida frequente o paciente ele tem hemorroidas já tem um diagnóstico e ele tem um sangramento que é outra dúvida e aí o paciente ele tem um sangramento é da hemorroid mesmo assim eu preciso fazer o exame na maioria das vezes o sangramento realmente é da hemorroid mas se não for o sangramento do intestino e outra parte na maioria das vezes o sangramento realmente é da hemorroid para mais um bloco de apoio cultural e depois a gente volta com mais informações para mais um bloco de apoio cultural e depois a gente volta com mais informações você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde apresentação Dr. Féricles Vasconcelos você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde apresentação Dr. Féricles Vasconcelos essas empresas ajudam em nossa missão a saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos o Dr. Diasir Andrade de Oliveira oftalmologista realiza cirurgia de catarata com implante de lentes lentes de contato ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica com a São José em Juazeiro do Norte contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294 Dr. Diasir Andrade de Oliveira oftalmologista o escrutamento sanitário é mais saúde para você que a Tênis o outro tratado ajuda doenças reduz ratos e baratas e colabora para a preservação das nossas riquezas naturais por isso a Ambiental Crato tem um compromisso de proporcionar a saúde e o bem-estar através do tratamento sanitário juntos construímos um futuro com mais saneamento valorizando a nossa terra e a nossa gente Ambiental Crato nossa natureza movimenta a vida a nossa terra e a nossa gente Dr. Josemísia Oliveira Neopsiquiatra cuidando de sua saúde com foco na prevenção diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais atendendo crianças adolescentes e adultos Rua São José 618 Centro em Juazeiro do Norte contatos 3512-6212 WhatsApp 98803-7294 Dr. Josemísia Oliveira Neopsiquiatra 8803-7294 Dr. Josemísia Oliveira Parabéns Parabéns às amigas aniversariantes da FM Padre Cícero neste dia 17 de março dia de São Patrício da Irlanda e sua Coraça em Juazeiro do Norte Maria Irene Correia de Souza no bairro Franciscano e também Maria Santos Freitas no bairro Cícero em Juazeiro do Norte ZYS 808 FM Padre Cícero 104,5 ou uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero em Juazeiro do Norte Ceará, a Rádio Educa e Evangelista Educativa Salesiana Padre Cícero João Asi em Juazeiro do Norte Ceará, a Rádio Educa e Evangelista Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde apresentação Dr. Féricles Vasconcelos Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde apresentação Dr. Féricles Vasconcelos Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde apresentação Dr. Féricles Vasconcelos eleven de focused Saúde FM Padre Cícero A Rádio que Evangeliza Domingo do Senhor Vamos ficar juntos até as nove Até oito, cinco e cinco, nove horas Domingo do Senhor Transmitida na Sua FM Padre Cícero Do Santuário Sagrado Coração de Jesus Para aquelas pessoas que não podem E a Missa da Sua FM Padre Cícero Do Santuário Sagrado Coração de Jesus Hoje o assunto é Março Azul Sobre o câncer coloretal Hoje o assunto é Março Azul Nosso convidado, Dr. Daniel Lani, médico endoscopista Que veio nos falar sobre esse Março Azul A médico câncer coloretal Que veio nos falar bastante sobre Prevenção primária, a mudança de estilo de vida Falou do padrão ouro Que é a colonoscopia Que as pessoas deveriam fazer Merquinar do padrão ouro Não tem absolutamente nada A partir dos 45 anos E quando tem casos na família de câncer De intestino Ou de sangramento Alguma coisa assim Ademia Sem causa Sem saber O odivo Deve fazer Mesmo antes de 45 anos A colonoscopia Agora ele vai falar Do tratamento Do câncer coloretal A lógica Desde o Dr. Daniel Que é todo tipo de câncer O tratamento é removido É a cirurgia Mas nem sempre isso é possível Outras vezes Por exemplo O câncer do reto Com aquele temor E fazer uma cirurgia E a pessoa perder o esfíncte E ter que ficar com uma bolsa Para o resto da vida Existem opções Para tentar recuperar a função Tipo fazer quimioterapia antes Para ver se reduz o tumor E às vezes Para tentar recuperar o tumor E depois Programa Uma cirurgia Fala um pouco Como é o tratamento Os diversos tipos de tratamento Que existe para o câncer coloretal Ou como é o câncer coloretal Do câncer do intestino Quando ele é diagnóstico Quando ele é diagnosticado Com isso Assim como qualquer outro Tratamento É o câncer Realizado o câncer do intestino De forma precoce A forma de se tratar Ela é bem mais fácil E o resultado Obviamente Ele é bem melhor Então Falando especificamente Do câncer do intestino E o resultado Obviamente Ele é bem melhor Através do óleo Falando especificamente Do câncer do intestino E o resultado A chance de cura É de 95% Então a gente consegue Fazer todo o tratamento Através da A chance de cura É de 95% Sem ser obviamente Necessária A cirurgia A cirurgia E isso Através da A chance de cura Quando o diagnóstico Ele é tardio Ou seja Quando é uma lesão Por isso Quando o diagnóstico Ele é tardio Além do intestino Ele já tem invasão De outros órgãos Aí não Aí a colonoscopia Realmente Ela perde Aquela função Peratenta Perde a função De tratamento E aí já vem Outras formas De tratamento Que são os tratamentos Mais invasivos De tratamento Que no caso Seria a cirurgia E mesmo assim Em alguns tipos De câncer Em alguns tipos De invasão Daquele tumor Do tumor do intestino A cirurgia Não resolve E aí se parte Para outra forma De invasão Daquele cirurgia A teratologia E a radioterapia São tratamentos Mais agressivos E aí se parte Para outra forma De invasão E também A sobrevida A chance De esse tratamento Mais agressivo Ele ter um sucesso Uma chance de cura Ela diminui Claro Com Então tudo Que é diagnosticado No início Tudo que é diagnosticado De forma precoce A chance de cura Ela é bem maior Então tudo Que é diagnosticado De forma precoce A chance de cura Você pode fazer A quimioterapia antes Então para diminuir Talvez o tamanho Do tumor Ou para Fazer a quimioterapia Você pode fazer A cirurgia E depois A quimioterapia Aí tem a radioterapia Tem um tal Doenumoterapia Isso ainda está Vamos dizer assim Sem Sem uma evolução Bem firme Isso ainda vai acontecer No futuro De forma mais concreta Alguns tipos De tratamento Eles Eles são Eles vêm melhorando A cada dia E isso é algo novo Que vem Alguns tipos de tratamento Vem tentando Alguma outra forma De Eles vêm melhorar De resolver O câncer de intestino Então A quimioterapia Ela pode sim Ser realizada Antes do procedimento Cirúrgico Da neoadjuvância Então Fala no meio Da medicina E isso tudo Para melhorar A qualidade de vida E consequentemente Melhorar A sobrevida Desses pacientes Quando o câncer Ele é diagnosticado Pela colar Sobrevida Ele vai Ele vai passar Por um oncologista Que é o médico Realmente A doença E oncologista Clínico Ou oncologista Vai passar Por um oncologista E esse médico Especialista Ele vai estadiar Aquele Oncologista Vai classificar Aquela lesão Que está sendo Que foi diagnosticada Pelo endoscopista Pela colonoscopista E essa classificação É o que vai determinar Qual o tipo de tratamento Que o paciente Vai fazer endoscopista Então Algumas vezes Esse paciente Ele vai ser submetido A uma cirurgia E essa cirurgia Pode ou não ser curativa Algumas vezes Esse paciente Ele vai ser submetido Que é outra dúvida Frequente O câncer E esse que não tem cura Tem Tanto ele pode ter cura Tanto ele pode ter cura Pela endoscopia E esse que não tem Quando ele é diagnosticado De forma precoce Tanto ele pode ter a cura Com a cirurgia Tanto ele pode ter a cura Quando ele é diagnosticado De forma precoce E a imunoterapia Então assim Essa classificação Que ela é dada Pelo ontologista É o que vai determinar Qual o tipo de tratamento E a imunoterapia E a imunoterapia Vai realizar Então assim Essa classificação Que ela é dada Com os pacientes Quando o diagnóstico Ele é feito De forma tardia Realmente Ele morra o risco De ficar com aquela Pela bolsa E a terna Uns pacientes Quando o diagnóstico Ele é feito Cada vez mais A gente vem melhorando A forma de tratamento Mas aqui é uma realidade O paciente Realmente Não pode sair Da certa vez mais A gente vem A linha A forma de tratar Mas aqui é uma realidade E a quantidade de vida De onde sai Da certa vez mais A gente vem A linha Cada caso É um caso Cada caso É analisado Estadiado Com os exames Nós então Com profissionais Especialistas No caso Oficial Analisado Clínicas E cirúrgicas Também Com profissionais Agora Doutor Daniel Quais são as contraindicações Da colonoscuro Existe alguém Que não pode fazer Estes anos Existe A principal contraindicação Não com sentimento Do paciente Não vai fazer Um procedimento Assim como qualquer Outra Acredito eu Qualquer outro Exame A principal contraindicação Não com sentimento Do paciente Aquele procedimento Dentro da área Da medicina Assim como qualquer Outra Acredito eu Que não é obrigado Aquele procedimento Dentro da área Da medicina Qualquer outro Paciente Mostra as vantagens Os riscos Do paciente Do procedimento A colonoscopia Assim como também Qualquer outro Procedimento Dentro da área Da medicina Alguns tem um Arquivo maior Outros menores Mas a colonoscopia Os riscos Também De complicações Dentro da área Da medicina Mas é esperado São complicações Inerentes ao procedimento Isso o paciente Tem que estar ciente Então a principal Contraindicação Não com sentimento Do paciente Existem outras Contraindicações Também A instabilidade clínica O paciente Está instável Então a principal Contraindicação Não tem como Arrissar esse procedimento E estabilizar Isso acontece Com pacientes Hospitalizados Na UTI Pacientes Que estão bem graves E aí Existem muitos pacientes Nesse sentido Hospitalizados Na pandemia Porque eram pacientes Que faziam uso De anticoagulantes Apresentavam Sangramento intestinal Na pandemia Porque eram pacientes Que faziam uso Sangramento E que a gente Não tinha como Apresentavam Sangramento Porque o paciente Estava Na quadro de Instável E também Como contraindicação O paciente Que ele tem Suspeita De abdômen agudo Obstetivo Ou até mesmo Abdômen agudo Perfurativo Que ele tem Suspeita De abdômen agudo Obstetivo Ou até mesmo Abdômen agudo Perfurativo Que ele tem Suspeita De abdômen agudo Ter consolo Da família Fica aqui Na saudade Não Porque Seu reito triste Ter consolo Bom Vamos falar Uma coisa Agora Doutor Daniel Que Cada vez mais Se fala mais Antes era só Nas redes sociais Mas aí eu vi O Inca falando Opa Então tem Cada vez mais Se fala mais Evidência Científica Mas aí eu vi O Inca falando Os estudos Já deixou de ser Só Relação Científica Possibilidade Para ser Uma coisa Mais concreta O uso Dos alimentos Ultraprocessados Como causa De alguns Cânceres Do corpo Entre eles O câncer Coloretal É aquelas Causas De alguns Cânceres Aquelas Carnes Conservadas Com Bastante Produtos Para se Tornar Mais Tempo Viável Mais Tempo E frigorífico Cargas De churras Cargas De feijoada Elas São processadas No sal Na gordura No leite E outros Produtos Conservantes E eles Ficam Muito Mais Tempo Em Prateleiras De super Leite E Outros Produtos Essas Cargas Elas Parecem Que há Evidência Que houve Uma comparação De dieta Como por exemplo A dieta Mediterrânea Que não se usa Muito Cargas Vermelhas Ou jamais Peixe De dieta Com fibras De outras Populações Ou por exemplo População Americana Que tem Alto consumo De carne Dece De Outros Populações E lá Tem uma incidência De câncer De intestino Grosso Mal Que o resto Do mundo Está Tudo Meio Então Essas Carnes Se a gente For pensar Elas São Carnes Velhas Então Carnes Saborosas Gostosas Mas são Carnes Velhas Porque Pensar O animal Que morreu Não foi Naquela semana Para ele Estar Ali Todo Produzido Todo Preparado Para ser Consumido Pela População Muito Tempo Falou Pou Sobre Que você Já Leu Sobre Isso São Os Velhos Fecha Com Muito Tempo Chegaram Para facilitar A vida No dia a dia Da correria São Velhos Fecha Para Muito Tempo De fazer Uma Refeição Para facilitar A vida No dia a dia Da correria Em casa Para fazer Uma alimentação Balanceada E Pela Socorreria Pela Facilidade A alimentação Então Esses Fastfoods Eles Vieram Para Facilitar Isso Porém Pela Socorreria Pela Facilidade Também Vem As Os Problemas Facilitar Isso São Produtos Industrializados São Produtos Também Vem Com Conservantes E Aí Aumenta O Produtos Industrializados Do Câncer De Intestino Nos Supermercados A gente Vê Realmente E Aí Cada Vez Mais A Dato De Validade Ela Se Estende Então Para Isso O Alimento Ele Precisa De Ter Conservantes Então Para Isso Consequentemente A Câncer De Intestino Ele Ele Requer Somente Um Fator De Cuidado Cuidado Com Alimento Com Sementes É Verdade Aí Tem Por Outro Lado A História Das Fibras Que Houve Alguém Que Tem Um Fator Protetivo Embora Tem Pessoas Que Tem Intestino Tão Sensível Que Não Aguentam Comer Muitas Frutas Verduras 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 Cheio De Gado Né Exportadores De Intestino Inevitável Não Aguentam Comer Muitas Frutas Verduras Verduras Aí Também Foi Falado Muito Sobre Vitaminas E Minerais Que A Alimentação Deve Mais Vitamina C Alguys Minerais Como Cal Que Alimentação Mas Isso Tudo Ainda Vamos Dizer Assim Alguys Coisas Interessantes Boas Mas Isso Tudo A Transforma Em Remédio Eu Lembro Que Houve Uma Época Que Estavam Estudando O Uso Do A S Infantil Porque Já Que Houve Uma Época Inflamatória Estavam Estudando O A A A A A A A A A Em Algumas Populações Com Intuito De Evitar O Câncer Coloretal Mas Parece Que O Resultado Não Foi Animador A Ponto De Indicar Para Todo Mundo Tomar Esse Infantil Mas Algo Que Impressa Essa Do Inclamatória Is Inclamatória Irritável Inflamado Algo Que Impressa Essa Do Inclamatória Is Exato Vamos Para Mais Um Boc Inclamatória Apoio Cultural Depois Volta Com Mais Informações Está Muito Bom Programa Vamos Para Mais Informações Doutor Daniel Landry Médico Indoscopista Nesse Março Azul Câncer Coloretal Daniel Landry Médico Indoscopista Nesse Março Azul Câncer Coloretal Daniel Médico Indoscopista Você está Ouvindo Na FM Padre Cícero O programa Dicas de Saúde Apresentação Doutor Péricles Vasconcelos Você está Ouvindo Na FM Padre Cícero O programa Dicas de Saúde Apresentação Doutor Péricles Vasconcelos Você está Ouvindo Na FM Padre Cícero O programa Dicas de Saúde Março É mês De festa A FM Padre Cícero Completa 20 anos E quem ganha O presente É você Faça sua doação Financeira Neste mês De março E participe No seu feio De dois Vouchers Para o Arajara Parque O sorteio Acontecerá No dia Dois De abril Às onze Trinta Ao vivo No programa Mais amigos Mais informações Três Cinco Um Dois Cinco Oito Dois Trinta Tchau Trinta Tchau 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 Ajuda em nossa missão. Doutor Edgar Ferreira, médico urologista, titulada Sociedade Brasileira de Urologia e titulada Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videodoscopia, exterinidade, TSP, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, oito três dias, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-15-01 e 99973-5693. Doutor Edgar Ferreira, médico urologista. JZ Locações e Turismo. Aluguel de veículos para viagens locais e excursões interestaduais. Contamos com uma prática de ônibus equipados e motoristas capacitados, prontos para prestar os melhores serviços. Entre em contato pelos números DVD 88-99908-4607 e DVD 88-99603-3903. Organização Josué Gonçalves, JZ Locações e Turismo. E aí, você sabe que oração é hora de cuidar da saúde. Conte com profissionais altamente patricados em uma estrutura excelente na SESI Clínica Cariri. São diversas especialidades a partir de R$ 99,00. Clínica geral, nutrição, psicologia. E agora também temos ortopedia. Consultas e exames? Vem de SESI Clínica Cariri. Clique para 88-21-01-84-00. Ou nos visite na Rua José Marrocos, 2265, Pirajá. O Ministério de Artes Santo Antônio convida todos a assistirem a encenação da Via Sacra. Tema, ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação. Dia 22 de março, às 18h30, no Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio, em Barbáquia. Venha viver este grande momento conosco. Mais informações, 9, 82, 31, 33, 14 ou 9, 93, 44, 70, 63. Realização Ministério de Artes, Santo Antônio. Apoio F.I. Padre Cícero, 104,5. Realização Ministério de Artes, Santo Antônio. Apoio F.I. Padre Cícero, 104,5. Realização Ministério de Artes, Santo Antônio. Apoio F.I. Padre Cícero, 104,5. 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 Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação, doutor Péricles Vasconcelos. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação, doutor Péricles Vasconcelos. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apoio F.I. Padre Cícero, 104,5. Apoio F.I. Padre Cícero, 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero. O programa Dicas de Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Neurologista, Dr. João, daqui a pouco vem aqui também, viu, Marcondo, Tânia e Marcondos, para o Dr. João, Neurologista, Dr. João, daqui a pouco vem aqui também, viu, Marcondo, Tânia e Marcondos, para o Dr. João, aqui a pouco vem aqui também, viu, Marcondos, e tal pessoal participando aqui, tem até um áudio, não é isso, Freitas, vamos ouvir o áudio, que é provavelmente perante para o Dr. Daniel Landim. Bom dia, doutores, bom dia, bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, eu gostaria de saber se na endoscopia e com a biópsia pode detectar os polos ou pode detectar alguma lesão no intestino grosso, aqui é Gilda, Gilda, de Vaz e Alegre, tá bom? Bom dia e tenha um domingo abençoado para todos vocês, sua família. Bom dia, dona Gilda, a endoscopia, ela faz o diagnóstico do pólipo, sim, mas um pólipo de estômago ou um pólipo de esôpio, Bom dia, dona Gilda, a endoscopia, ela faz o diagnóstico do pólipo, sim, mas um pólipo de estômago, O pólipo de estômago, ele é visualizado, nem identificado, o câncer de indestínio, pela colonoscopia, O pólipo de estômago, a endoscopia, que é esse que a senhora relatou, falou, então, é um exame para ver a parte mais alta, Então, bem, então, tem exame da parte alta, exame da parte baixa, e, tem também, como o doutor Zéu falou, até exames da parte do meio, que é a cápsula endoscópica, que é o nosso intestino, que é muito grande, tem o nosso, que é o assunto de hoje, mas tem também o intestino delgado, que é muito grosso, e tem três óbitos, do odeno, dá para ver pela endoscopia alta, mas não dá para ver o jejum, do odeno, dá para ver o índio, pela endoscopia alta, mas não dá para ver o índio, do odeno, dá para ver essa cápsula endoscopia alta, mas não dá para ver o índio, do odeno, dá para ver essa cápsula endoscopia alta, mas não dá para ver o índio, do odeno, dá para ver essa cápsula endoscopia alta, mas não dá para ver o índio, 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 a pessoa teve um câncer holohedal, fez a cirurgia, fez o que tinha de ser feito, a pessoa teve um câncer holohedal, e aí, como fica o segmento, como fica o acompanhamento, como saber se curou ou não, como é, como é, se curou ou não, como é, se curou ou não, como é, se curou ou não, Quando é encontrado no pólipo, no intestino desse pólipo, ele é retirado. Então, a gente usa várias classificações que ele é retirado para determinar o segmento desse paciente. Quais são essas classificações? A gente precisa saber a localização para determinar o segmento desse paciente. Quais são essas classificações? O tamanho do pólipo e o tipo de pólipo e o tipo de pólipo e o tipo de pólipo. Cada tipo de pólipo vai determinar qual ser esse tipo de pólipo. O tamanho do pólipo vai determinar qual ser esse tipo de pólipo. O tamanho do pólipo é a quantidade de pólipos que são encontrados e também a localização do pólipo. É a quantidade de pólipos que são encontrados e também a localização do pólipo. Na maioria das vezes, esses colpos, quando eles são retirados, o segmento, eles vão variar entre 1 e 10 anos. Esses colpos, assim, isso é muito relativo, deve ter também de cada profissional, e também de 10 anos. O acesso daquele segmento, isso é muito relativo, deve ter também de cada profissional, e também, assim, na maioria das vezes, é um paciente que ele precisa repetir o exeguo, então, ele tem que realizar o exeguo, então ele tem que realizar o exeguo, pode apresentar uma nova lesão, Por determinado tempo É variável esse tempo de seguida Vai depender de cada caso Do caso do paciente Por isso a importância de fazer o assim Para analisar o médico especialista Porque é o coloproctologista Porque é ele que vai definir Quanto tempo o paciente vai ter que repetir Isso eu estou falando da parte de polo E da mesma forma O diagnóstico ele é feito de forma tarde E da mesma forma E é realizada em A cirurgia O coloproctologista cirúrgico Ele vai desderminar E é realizada em A cirurgia E da mesma forma Esse tempo Ele também pode ser variável E da mesma forma O cirurgia Para esse tempo Ele também pode ser variável E da mesma forma O cirurgia Para esse tempo Ele também pode ser variável Quem vai determinar se a morte da risa é o médico que vai determinar? Quem vai determinar se a morte da risa é o médico? Doutor Daniel, quem dizer que a pessoa, o cardiologista da pessoa diga que ela tem um problema cardíaco, não recomenda, qual a nossa corpo da pessoa diga que ela tem um problema cardíaco, não recomenda, qual a nossa corpo mais de 80 anos que tem também um problema cardíaco, não recomenda, qual a nossa corpo mais de 80 anos que tem também um problema cardíaco, enfim, não dá para fazer a colonoscopia ou contraindicação médica, enfim, não dá para fazer a colonoscopia. Existe realmente uma colonoscopia virtual que é uma tomografia computadorizada? Existe realmente uma colonoscopia virtual que é uma tomografia computadorizada? A cada dia vem melhorando esses acompanhamentos dos cardiologistas, né? Então, assim, a contraindicação, a cada dia vem melhorando esses acompanhamentos dos cardiologistas. O paciente passa por uma avaliação dos cardiologistas, quando o paciente passa por uma procura sem anestesia, quando a gente passa por um exame em ambiente hospitalar, porém, alguns pacientes, mesmo assim, esse exame em ambiente hospitalar, porém, e daí a gente lança mão desse outro método de diagnóstico, de um tratamento dos oncólogos, mas sabendo-se que aí tem uma grande dificuldade desses actions, o paciente vai realizar o psic guia, Essa criança pode até realmente ter um diagnóstico com uma lesãndra, E outra agente, se esses cor mêmeis逆os que o paciente passará. O paciente vai realizar o psic guia, A biote com um diagnóstico com uma lesãndra, E outra agente, a doença agente, se esse exame, essa enormidade também. ou existe que uma limitação também é bem maior do que a cronoscopia virtual. A gente vê muitos médicos que estão em meio do que a cronoscopia virtual, a gente vê muitos médicos que estão em meio do que a cronoscopia virtual. A gente pede, se esse exame de a pesquisa sangral открыte nasces e quem não tem como costume de sangrar... Lembrando-se que, a pesquisa sangralacious é um exame que ele... É altamente sensível, mas um pouco específico. A pesquisa do sangue oculto, às vezes até a alimentação, é altamente sensível, mas um pouco específico. O dia a dia do paciente, às vezes até a alimentação, pode alterar o exame, né? Então, se o dia a dia do paciente, às vezes até a alimentação, pode alterar o exame, pode ser um monte de três amortes, porque aí aumenta essa especificidade, né? Mas mesmo assim, o paciente pode ter o pessoal, porque aí aumenta essa especificidade. E realizar uma coisa que eu tenho. O paciente pode ter o pessoal, porque aí aumenta essa especificidade. E realizar uma coisa que eu tenho. O paciente pode ter o pessoal, porque aí aumenta essa especificidade. Então, Dr. Daniel, a gente está chegando ao final, eu quero agradecer a minha participação, eu quero que você reforça o que você falou do início do programa, que eu achei muito importante. Você falou que não que seja totalmente possível a mental câncer, mas você diminui muito a possibilidade de ter jâncer, totalmente possível a mental câncer, mas você diminui muito a possibilidade de ter jâncer, o câncer intestino, a gente consegue diminuir muito a incidência, quando se tem o quê? Uma atividade física. O câncer intestino, a gente consegue correria do dia a dia, a gente às vezes esquece. Uma atividade física, não somente no câncer, mas na correria do dia a dia, a gente às vezes esquece. Temos que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação sem condimentos, temos que ter uma alimentação balanceada, sem produtos industrializados, uma alimentação livre em fúlidas, então, tem que ter uma alimentação balanceada, para diminuir muito a chance de surgir o câncer, então, tem que ter uma alimentação balanceada, a gente sabe que a obesidade, ela influencia no... Temos que ter uma alimentação balanceada, a gente sabe que a obesidade, então, o cigarro influencia, não é somente a perda de peso, a gente sabe que a obesidade, o cigarro influencia, não é somente a perda de peso, temos que ter uma alimentação balanceada, o cigarro influencia, o cigarro das carças vermelhas, do sal, existem vários fatores que a gente procura orientar, o cigarro das carças vermelhas, do sal, e como uma dica, A dica de hoje é a pré-venção de seres humanos. E como a dica, é verdade. Ah, mais uma coisa que eu lembro, doutor Daniel. Se fala muito hoje da nossa micropiós. Ah, mais uma coisa que são aqueles 2 trilhões de micropiós. Se fala muito hoje da nossa micropiós. Se fala muito hoje da nossa micropiós. Que são aqueles 2 trilhões de micropiós que moram dentro da gente. E geralmente não causam doença. Se que haja um desequilíbrio. Que mora dentro da gente chamada de flora. Mas teve que mudar de nome. Porque flora é planta. Que ainda tem planta dentro da gente. E a gente chamada de flora. Também fica feio chamar fauna. Que a fauna é bicho maior. Que é droga. Então o nome é mim. Também fica feio chamar fauna. Que a fauna é bicho maior. Mas vai chegar o ponto. Que é trocro. Que é Nu Casarri. Vai chegar o ponto. O que se sabe é que o processo inflamatório é um aparecimento do câncer do intestino. O que se sabe é que o processo inflamatório é um processo inflamatório intestinal, o que se sabe é que o ódio é um metáforo inflamatório intestinal. Assim, é algo novo, né? Então, o ódio, eu acredito que nos próximos anos, é um processo inflamatório intestinal. Assim, é algo novo. Se a gente tivesse os próprios óbitos mais, porque a gente é o câncer intestinal. E o que se a gente tivesse os próprios óbitos mais, já estão na tobaquemica. E o que se a gente tivesse os reconhecidos como os melhores. E o que se a gente tivesse os próprios óbitos mais, porque a gente é o câncer intestinal. Ainda é cedo, mas eu acho que vale a pena. Ainda é cedo, mas eu acho que vale a pena. Começou com floradil, passou com florados, terrogênios. Hoje tem tantos, 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 que a gente não... Começou com florada, passou com florada. É um desafio, não é? É um estudo. Não, é um desafio aí para o Paulo. É um desafio. Não, é um desafio aí para o Paulo. Não, é um desafio. Não, é um desafio. É um desafio, não é um desafio, não é um desafio. Não, é um desafio. É um desafio que a gente vai, a gente vai na maior expectativa. É todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai na voz espectacular, é todo o congresso que a gente vai, a gente vai ou nem nas doenças inflamatórias intestinais, já tem picaria. é sim tenha mais alguma é não mas assim eu acho que como eu falei anteriormente cada vez mais não mas assim eu acho que como eu falei diagnóstico anteriormente cada vez mais Que é minha resposta não. A endoscopia vem avançada a digestifagem. Que é diagnóstico. Eu tenho melhorado no diagnóstico se a gente usa aparelho. Doscopia de autodertrata digestifagem. Que é cromiscopia. Eu tenho melhorado no diagnóstico se a gente usa aparelho. Doscopia de autodertrata digestifagem. São avanços da tecnologia que ajuda no diagnóstico cada vez mais précoce. Isso vem melhorando. E que também isso com o select력 também vem melhorando no tratamento. Pois é, doutor Daniel Lempun é mais uma vez agradeço, mas é um avanço da tecnologia, e também isto é que agradeço por participação do seu arquivo afirmado. É eu que agradeço para os seus arquivos e a divulgação deste vídeo, o 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